Bom, muito boa tarde a todos e todas. Para mim é uma enorme honra estar aqui, hoje partilhando também um pouquinho do meu percurso, que vai casar com o que o Bruno falou no início, da internacionalização, eu estou bastante emocionada. Bom, quando eu recebi o convite para participar do TEDx Ezeve, eu fiquei a pensar, o que será que eu poderia comunicar e partilhar para quem vai estar a assistir? E esse tema, a tua luta, o nosso recomeço, é um tema que me pareceu logo de início muito instigante, porque eu fiquei a pensar, será que eu já refleti sobre os recomeços que eu tive? Será que as pessoas que estarão lá me assistir também, de certa forma, já pensaram em quantas vezes tiveram que lutar, em quantas vezes tiveram que recomeçar? E aí, para falar um pouquinho disso, eu inicio com esse questionamento. Se você pudesse recomeçar, o que você faria? Será que nós estamos insatisfeitos com a nossa profissão? Será que nós estamos insatisfeitos com o nosso jeito de ser? Será que estamos insatisfeitos com o modo como eu levo a minha vida, como eu me comporto com as pessoas? E aí, trazendo esse questionamento para vocês, eu também me fiz esse questionamento, porque falar de recomeços também é falar de percursos. E falar de percursos é escrever também novas histórias, novas experiências. E eu posso talvez traçar aqui como um recomeço para mim, quando eu saí dali, do Nordeste do Brasil, Maranhão, e decidi internacionalizar, decidi buscar um outro caminho para mim. Talvez sair da minha zona de conforto e pensar assim, talvez eu não esteja tão feliz como eu gostaria se eu permanecer aqui. E aí eu saí do Maranhão para Portugal, mas antes disso teve muita história. Antes disso, eu decidi sair da Juliana do secundário e decidi fazer comunicação social. Eu sempre quis, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei também muito de ler, e eu queria, de certa forma, buscar algo como profissão que me mostrasse um modo de partilhar conhecimentos. E aí eu pensei, o jornalismo é algo que faz com que eu possa checar fatos, escrever sobre esses fatos, mas também humanizá-los. Então, foi aí que a Universidade Federal do Maranhão me oportunizou a fazer o curso de comunicação social com habilitação em jornalismo. E, simultaneamente, também fiz o curso de letras, que me daria um subsídio, uma base muito maior para que eu pudesse redigir os meus textos. E, nessa universidade pública e gratuita, que, infelizmente, com a gestão federal tem sofrido muito, não só ela, como todas as outras, em nível federal e estadual também, me deu a oportunidade de ter a minha profissão, que foi atuar, finalizar, ter o meu diploma como jornalista. E aí eu segui para o mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho, eu fiquei no Maranhão durante cinco anos, atuando como jornalista em redações de jornal impresso, depois segui para as assessorias de comunicação, até que surgiu a oportunidade de também servir como docente. não de forma muito prolongada, mas tive experiências pontuais que também fizeram com que eu percebesse, será que ser somente jornalista nesse momento é o que está me fazendo feliz profissionalmente? Ou será que eu devesse levar em consideração aquelas brincadeiras de criança, em que a gente coloca os nossos brinquedos e simula que estamos em uma escola a dar aulas? Então, foi pensando nessa situação que eu estava nessa altura, trabalhando como jornalista e também em assessorias de comunicação, que eu pensei, acho que eu posso fazer algo diferente. Será que se eu puder me preparar muito mais, será que isso não vai fazer com que eu encontre outros caminhos e recomeços? E aí foi quando eu pensei no mestrado, na pós-graduação. E aí, mestrado no Brasil? Será que eu devo permanecer no Brasil para continuar aqui e galgar outros mercados? Ou será que eu devia ir para a América Latina, algum outro país da América Latina, e ter uma outra experiência que não fosse aquela do meu território? Ou, quem sabe, mestrado em Portugal? Sair do meu continente e buscar caminhos ainda mais diferentes do que eu estava acostumada? Bom, e aí é quando surge, quando eu vou amadurecer a ideia da internacionalização. A internacionalização, naquele momento, para mim, era algo até muito distante, porque eu achava que, como é que eu vou sair daqui com as experiências que eu tenho, que, para mim, ainda eram muito poucas, e sair dessa zona de conforto e buscar um outro lugar. Mas essa internacionalização, ela foi se amadurecendo na minha cabeça. Incrível. Eu lembro muito bem, em abril de 2011, quando eu estava na dúvida, eu já tinha feito dois processos seletivos, para a Argentina e para Portugal, e um amigo, na fila de um concerto para o U2, falou assim para mim, eu acho que você tem que ir para Portugal, porque, em Portugal, você vai ser muito feliz. E aí foi que eu percebi que a imigração também é um recomeço. E como eu consigo perceber a Juliana antes de imigrar e a Juliana depois de imigrar? Bom, foi quando eu decidi vir para a Universidade de Aveiro, que foi onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutoramento. Foi um lugar que me acolheu e que hoje eu chamo Aveiro de lar. Aveiro, hoje, é parte das minhas extensões emocionais, pessoais, profissionais. Bom, e aí, dessa experiência, na pós-graduação, eu tive a oportunidade, como eu falei, de fazer o meu mestrado, o meu doutoramento, e vi aqui que a pesquisa, ela é uma possibilidade também de partilha. A pesquisa era também aquilo que eu buscava e que não estava amadurecido em mim. E era possível partilhar isso e também fazer com que nós, fazendo ciência, também nos sentimos importantes. Estamos também a contribuir para a nossa sociedade. E, ao fazer ciência, hoje eu faço parte, como uma colaboradora integrada, ao Digimídia, que é um centro de investigação interdisciplinada da Universidade de Aveiro, e onde o meu foco, nesse momento, também é a internacionalização. Porque a internacionalização, para mim, foi tão importante, fez com que eu tivesse um outro recomeço, que, nesse momento, por que não estudar esses processos? Por que não estudar a internacionalização também como informação, como comunicação? E, através de todo esse percurso, quando, em 2020, parecia tudo muito nebuloso, era um ano muito difícil, de muitas perdas, como a doutora Sofia falou, um ano muito complicado, talvez por isso, eu esteja tão emocionada. Foi um ano de muitas perdas. Meus alunos sabem disso. Bom, apareceu a Ezeve na minha trajetória. E, aqui na Ezeve, eu pude colocar em prática todo esse aprendizado que eu fui recolhendo ao longo da minha caminhada. Só que, nesse primeiro momento, em 2020, foi um momento ainda em que as aulas eram presenciais. Ou seja, a nossa performance, ela ainda estava ali, é muito diferente. Mas foram com as aulas online que eu tive um outro desafio. Como ser uma professora no formato online? Como é que eu posso criar vínculos com pessoas online? Por meio de um ecrã? Será que eu vou conseguir perceber as angústias dos meus alunos? Será que eu vou conseguir perceber as dúvidas, os medos? Será que eu vou me fazer entender? E aí, nesse momento, surgem as turmas de comunicação social, que, para mim, foi até uma grande coincidência. Poxa, eu, formada em comunicação social, vou ter essa experiência de uma disciplina estritamente teórica, história, história dos mídias. E eu fiquei a pensar, como será que isso vai ocorrer? E correu de uma forma tão bonita, porque foi possível, através das nossas trocas, e eu acho que a sala de aula e a educação, nesse momento pandêmico, temos que nos adaptar, claro, a modelos que são totalmente diferentes do que estávamos acostumados, mas é possível criar vínculos que sejam de respeito, que sejam de amor. E eu penso que a educação é essa via. A educação nos proporciona essa possibilidade de ver o outro, não apenas como meu aluno, mas também de ver o outro como uma pessoa importante. Até porque, logo, logo, nós todos seremos colegas de trabalho. Logo, logo, nós todos seremos do mesmo mercado. E eu, Juliana, neste momento, vivendo uma pandemia, me deparo com essa experiência online, nova, que eu precisava escolher um recomeço para a Juliana docente. Como fazer aulas muito mais apelativas, atraentes, sem que eu não estivesse me sentindo numa sessão espírita? Sara, você está aí? Beatriz, você está aí? Alguém me ouve? Foi muito instigante perceber que havia, nesse momento, um respeito também da parte dos alunos. Acho que, nesse momento, eu fui bastante agraciada por ter tido essa experiência do online de uma forma tão enriquecedora, ainda que tenham muitas desvantagens. A gente sabe que nada que tenha ali um ecrã a nos mediar é totalmente diferente do que estarmos aqui presencialmente a olhar, a sentir, a perceber as pessoas. E aí, diante desse questionamento que eu me fiz logo no início desse... Para preparar essa apresentação para o TEDx Ezeve 2021-2022, eu faço também para vocês. Se vocês pudessem recomeçar, como vocês recomeçariam? O que vocês fariam diferente? Será que eu estou na minha zona de conforto há muito tempo? Ou eu posso sair dessa zona de conforto e galgar novos espaços? Será que eu estou na profissão que me faz feliz? Ou é somente uma decisão que eu tive porque é mais rentável financeiramente? Será que eu estou a fazer e a tratar as pessoas com o respeito que elas merecem? Ou eu poderia ser melhor? Então, nesse momento, o que eu gostaria de passar para vocês, um pouquinho dessa minha experiência de internacionalização, de ver que é possível que hoje as barreiras que existem muitas vezes somos nós quem as criamos, quem as criamos, e que é possível sair do seu lugar, da sua zona de conforto e se realizar profissionalmente, pessoalmente, em tantos lugares, porque esse mundo é muito grande. Muito obrigada. Aplausos 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 Tchau.